Excelentíssimo senhor presidente, Humberto Coutinho, Excelentíssimos senhores, senhoras, deputados, imprensa, galeria, a todos que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão, nosso bom dia. Que Deus abençoe a todos. Queria ressaltar, senhoras e senhores, mais uma reunião da Comissão de Segurança com a participação do deputado Souza Neto, do Coronel Daí, do RB Nilson, todos os companheiros de Amaride, todos os companheiros que fazem parte da comissão e, mais uma vez, discutindo pontos importantes para o fortalecimento da segurança pública do Estado. Eu já subi a esta tribuna para destacar uma reunião que nós tivemos no Banco do Brasil e falei sobre a questão das agências que estão fechadas no interior, que estão sendo transformadas de agências apenas para postos de atendimento, o que está deixando de circular dinheiro nos municípios, que está prejudicando a economia maranhense. E, nesse sentido, nós ressaltamos, mais uma vez, este assunto, como também destacamos a necessidade da criação de barreiras permanentes em todo o Estado do Maranhão. Vários pontos importantes que a comissão vai contribuir com a segurança pública do Estado. Estamos entrando com a indicação conjunta da comissão, inclusive solicitando a reedição do decreto, que vai discutir as questões pertinentes às promoções, às questões das transferências e outros assuntos, como também as barreiras permanentes em lugares estratégicos, reforçando a segurança pública para dar garantias para que os bancos possam continuar funcionando, para que o dinheiro continue circulando e para que a sociedade, acima de tudo, tenha a certeza do patrulhamento ostensivo e, assim, evitando-se, infelizmente, a questão, por exemplo, das agências que devem estar em funcionamento, que, infelizmente, foram implodidas e causando sérios prejuízos à sociedade maranhense. Então, a comissão se reuniu, mais uma vez, para discutir estes pontos, como também um ponto muito importante, que é que eu quero ressaltar a vossas excelências à sociedade. Nós temos aqui em nossas mãos, hoje, uma emenda à Constituição, que é a 71, emenda constitucional 71, de 2014, que esta casa, ela já devidamente aprovada, é lei, está na Constituição do Estado, que prevê que todos os anos nós temos que ter concursos públicos para a recomposição do contingente policial no Estado do Maranhão. Então, a Constituição, que garante a prerrogativa legal e a devida observância deve ser desta casa, como também do Poder Executivo. E aqui eu quero ler o parágrafo 12, que diz o seguinte, o concurso público para ingresso na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros Militares, será realizado anualmente com o número de vagas correspondente a, pelo menos, a dos militares falecidos, transferidos para a reserva e dos que, por qualquer modo, tenham sido transferidos à inatividade do ano anterior. E nós vamos, inclusive, sugerir um acréscimo da Polícia Civil também, nessa emenda à Constituição. Até porque, todos os anos, também, nós temos policiais civis que deixam de exercer suas atividades. Então, eu quero garantir aos senhores e senhoras que a Comissão de Segurança, todas as quintas-feiras, está fazendo a sua parte, discutindo temas importantes e relevantes para o fortalecimento da segurança pública, estamos acabando de terminar uma reunião que tivemos ainda há pouco, e eu ressalto que as providências estão sendo tomadas. E quero garantir a todos que estão nos procurando, como também, aqui destacando, também, os subjúdices, que foram aprovados no último concurso, mas, por algum motivo, estão subjúdices. Quero aqui, reafiançar aqui a nossa garantia de que nós vamos estar também lutando por este ponto importante, porque, hoje, nós precisamos recompor as forças policiais com a maior brevidade possível. E, dado a essa condição que nós temos hoje de subjúdices, que são um pouco mais de mil subjúdices no Estado do Maranhão, que podem ser convocados para fazer academia, enfim, fazer as devidas etapas do concurso, nós queremos garantir que eles também tenham a sua possibilidade de fazer parte desse ingresso na atividade de segurança pública. E, nesse sentido, nós estamos, inclusive, fazendo, na semana que vem, isso foi uma deliberação da comissão, uma audiência pública convocando todos os subjúdices para discutir, e, claro, junto com o governo. E, hoje, senhor presidente, nós vamos estar levando todas as demandas aqui ressaltadas ao secretário de segurança. hoje, às 16 horas, teremos uma reunião com o secretário, no sentido de poder levar aquilo que é a produção já desta casa, que os deputados estão discutindo junto com a sociedade civil organizada, com as entidades apresentativas de classe, para concluir, senhor presidente. E vamos dar provimento, então, a todas as demandas. Eu quero, aqui, mais uma vez, reiterar que a comissão de segurança pública desta casa está fazendo a sua parte e vai reforçar as garantias constitucionais e legais que prevê o bojo das leis para com a sociedade, que nós temos que dar a sua contribuição, e isso nós estamos fazendo enquanto parlamentares. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Que Deus abençoe a todos.